Fala galerinha, beleza? Estamos iniciando aqui mais um vídeo de NASCAR, um jogo de corrida aí, bem bacana aí. Olha só o monte de carro que tem aqui na corrida. E vamos iniciar o nosso segundo vídeo, né? O primeiro vídeo aí já tá aí pra galera aí. Quem não assistiu, assistam aí, tá? Procure no canal aí o nosso primeiro vídeo de NASCAR aí. Esse game aqui de corrida. E esse aqui é o segundo vídeo que eu faço com esse gamer aí, tá? Quem gostou, galera, do primeiro desse vídeo aqui, já vai dando sua experiência, se inscreve no canal aí, beleza? A gente começa em último lugar, né? Não sei porquê. A gente já começa em último lugar aqui. Ó, já começou aí. São 13 voltas aí, beleza? São 13 voltas aí. E como no primeiro vídeo eu não consegui ganhar, nesse aqui também pode ser que eu não ganhe, tá? Esse jogo aqui é bem difícil aí. Não é um jogo fácil aí de ganhar aí, uma corrida aí. Mas vamos nessa aí. Por enquanto tá indo bem, mas daqui a pouco desencaminha tudo. A gente começa... começa a bater aí, dar umas colisões aí. Ó, ó, já começou a querer bater aqui já, ó. Bati aqui na lateral aqui da pista. Os carrinhos lá, dando uns Drifts ali, bateram. É um jogo que é muito louco aqui. É um jogo bem bacana aí, que eu achei legal pra trazer pro canal. Um gamer aí diferente aí. Que a galera tá acostumado a ver aí, né? Que eu só posto vídeos aí do Aerotrux Simulator 2. Mas agora eu vou tá mudando, tá? Vou tá trazendo novos... Novos jogos aí pra galera aí, tá? Pra sair um pouquinho do Aerotrux. E a galera também gosta de coisas diferentes. E, galera, o link da nossa fanpage no Facebook vai tá na descrição desse vídeo. Vocês que igual... Vocês que querem ficar ligados aí no canal aí no Facebook, só curtir nossa fanpage lá, tá? Pra tá ajudando aí. Tudo, galera, que sair de novidade aqui no canal aqui, eu vou publicar lá, tá? Então, só ir lá, dar só joinha lá, curtir lá, beleza? Pra tá ligado aí. A gente já passou... já demos uma volta. Já deu uma volta aí, né? Ainda faltam 12 aí. Ó, demos mais uma volta aí. Tamo na terceira volta aí. E vamos nessa aí. Aqui ainda tá faltando aí 10 voltas ainda. Eita, que eu bati no carrinho verde ali. O carrinho saiu driftando ali. Olha lá, até agora driftando. Esse jogo aqui é muito da hora, gente. Gostei demais desse jogo aí. Vou tá postando vídeos aí direto desse jogo aí. E do Aerotruque também, né? E mais em breve, vídeos de fama em Simulator 15, beleza? Mais em breve aí. Beleza? Então, vocês fiquem ligados no canal aí. Gostou? Já vai dando seu joinha, seu like marotão aí. Vai se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito aí. E compartilhe nossos vídeos aí com os amigos aí nas redes sociais, pra tá nos ajudando aí, beleza? Ó, demos mais uma volta aí. Tamo na quarta volta. Nós estamos no 29º lugar, tá? Ainda tem 29, 28 carros na minha frente ainda. Como eu disse aí, é um game aí difícil aí, né? Tem bastante carros aí, tá? São, acho que 45 carros na corrida. Não sei. Eu sei que é bastante carros aí, que tem nessa corrida aqui. Então, acaba fazendo... A gente sai, como vocês viram lá, a gente sai no último lugar. Então, faz um... Então, faz o game aí ficar difícil aí. Mas é um game bem bacana mesmo aí. Eu sempre fui fã aí de carros de corrida aí da Nascar aí. E agora esse game aqui, ó. Um game bem bacana aí. Galera, eu ainda não peguei bem os macetes aí, tá? De como trocar de câmera aí. Essas paradas aí. Mas, nos próximos vídeos aí, Eu vou estar tentando... Eita, o carrinho tá batendo em mim aqui. Vou estar tentando... Mudar a câmera aí, beleza? Eu só não vou apertar aqui, tentar descobrir aqui agora. Porque, senão, a gente vai acabar batendo o carro aí. Pode ir pra último lugar. Já tô em 24º lugar. Eu não quero perder, não. Nessa posição, não, beleza? Porque aqui tá bem difícil aqui. Então, no próximo vídeo aí, eu vou estar tentando jogar com a câmera dentro do carro. Aqui também a câmera do lado de fora. Pra vocês, bom que vocês visualizam o game aí completamente aí. Pra vocês verem o carro aí também, né? Um Chevrolet. Eu não sei bem qual estilo de carro é esse aí. Um Chevrolet aí. Ó, nós já estamos na sexta volta aí, tá? Na sexta volta aí. E vamos nessa aí, ó. Tô passando mais uns carros aqui, ó. No primeiro vídeo, galera, foi péssimo. Eu fiquei, eu acho, quase que em último lugar. E nesse vídeo aqui, já tô dando sorte aí, que já tô em 20º lugar. Mas ainda falta passar 19 carros ainda. Já tá difícil ainda. Mas pelo menos eu não tô em último lugar aí, né? E como eu já disse aí, lembrando vocês, gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo com os amigos aí nas redes sociais. Dá seu joinha aí. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito aí, beleza? Pra tá ajudando o nosso canal aí. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook lá, né? Pra tá ligado aí nos vídeos aí que vão acontecer aí. Beleza? É só vocês irem lá e dar seu joinha lá na nossa fanpage lá pra tá ligado aí no canal aí, beleza? E nós já estamos aqui, ó. Na décimo quinto lugar. Décimo quarto lugar. Eita, que eu tô com sorte, hein? Hoje eu tô com sorte. Tô fazendo uma curva aqui, ó. Meio difícil aqui. E... Hoje eu tô com maior sorte aí, galera, nesse jogo aí. Então, na sétima volta, oitava volta aí. Nós estamos em décimo lugar, nono lugar. E vamos aí rumo aí a primeiro lugar aí. Vamos ver se a gente consegue. Tudo pode acontecer aí, né, galera? A gente nunca sabe aí o que que vai acontecer aí. Mas vamos tentar... Vamos tentar aí o primeiro lugar. Nós estamos no sétimo lugar. Vamos tá buscando aí o primeiro lugar. Que é bem difícil aí, né? Mas vamos tá tentando aí. Ó, a gente acaba batendo aqui, ó. Não é fácil controlar o carrinho aqui na curva aqui, tá? Na curva aí, a curva acaba puxando o carro totalmente. Você perde um pouquinho o controle. Eita, bati na traseira do carro ali. Nós estamos na... 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 Nono aí. Nós estamos no nono... Nona volta aí. Nós estamos em quinto lugar. Ah, a curva aqui, ó. Bem difícil aí. A gente acaba batendo aí. Não tem jeito. Nós estamos no quinto lugar. E vamos tá tentando buscar o primeiro lugar ainda. Ainda falta quatro voltas ainda. Ainda falta quatro voltinhas aí pra gente aí. E vamos tá tentando buscar o primeiro lugar. E rumo ao primeiro lugar. Os carrinhos tá tudo junto ali, ó. Primeiro, segundo, quarto lugar. Tá tudo... Os carrinhos tá todos juntos ali. Vamos tá tentando cortar eles todos. A gente tá me aproximando aqui, ó. Nós estamos na nossa décima volta aí. Ó, passei um. Passei dois. Vamos nessa aí, galera. Vamos nessa aí. Tô em terceiro lugar. Ainda falta... Mais dois aí na frente aí. Eita, que eu acabei batendo ali. Vamos tá... Vamos tá tentando passar eles aqui. Vamos tá tentando passar eles aqui. Aí, eu passei mais um. Esses outros carrinhos que tá na frente da gente aqui, galera. A gente tá dando volta neles. Eu tô em primeiro lugar agora. Finalmente. Esses outros carrinhos que tá dando volta neles. Entendeu? Eles tão bem por último nele. Finalmente, galera. Primeiro lugar aí. Só a gente manter aí o primeiro lugar aí. Ó, nós estamos na décima primeira volta aí. Só tentar... Só tentar... Tentando manter aí o primeiro lugar aí. Mas como eu falei aí, tudo pode acontecer. A gente nunca sabe aí, né? Nós vamos tá tentando ganhar aí em primeiro lugar aí. Já tô felizão aqui de estar em primeiro lugar aí nessa corrida aí. Bem bacana aí o game aí mesmo, né? O NASCAR aí. Galera, gostou? Dá seu joinha. Inscreva no canal aí. Você que não é inscrito aí. Eita, que eu bati no carrinho do cara ali. O cara acabou driftando, batendo ali. Tem um espelhinho por cima aí, ó. Como vocês podem tá finalizando. Eita, que eu bati no carrinho do cara ali, ó lá. A gente vai ter que tá voltando aí, beleza? É, o game funciona assim. Se você bateu no carro e ele ficou pra trás, a gente acaba voltando aí. Então a gente vai voltar aí, ó. Tem um carrinho ali da... Tipo da polícia, né? Na frente nossa aí. Mas eu vou voltar em primeiro lugar, como eu tava. O jogo só vai voltar aí, beleza? Ó, vamos nessa aí. Ó, vou voltar em primeiro lugar aí, como eu tava, tá? O jogo vai ser... Estamos aquecendo os motores aqui pra iniciar de novo. Vamos estar aguardando aí. Ó, vamos aguardar aí. Pro jogo, iniciar novamente. Ó, iniciou novamente. Eu tô em primeiro lugar de novo aqui, né? Como eu disse aí, tudo pode acontecer. O que que aconteceu? A gente acabou batendo no carrinho aí. Ó, agora é a última volta aí. Desce na terceira volta. Não, acho que não é a última volta do lado. Mas vamos nessa aí. Tem um carrinho colado comigo aqui. Os carrinhos azuis estão colados comigo aí. Como eu disse aí, galera. Tudo pode acontecer. O que que aconteceu? Eu acabei esbarrando no carrinho aí. E ele acabou rodando na pista aí e batendo e saiu fora da pista. Quando acontece isso, a gente tem que voltar tudo. Volta tudo. Volta todo. Todo mundo voltou. Mas eu, como eu tava em primeiro lugar, eu acabei voltando em primeiro lugar mesmo. Mas os carrinhos voltam tudo aí nas suas posições aí. Porque o cara bateu ali. Tem que... Acontece isso. Volta aí. Beleza? Mas como eu disse aí, tudo pode acontecer. Por enquanto eu tô em primeiro lugar. Mas o carrinho azul aqui, ó. Tá querendo me ultrapassar de qualquer jeito. Eu tô em segundo lugar. É o último... É a última... Agora é a última volta aí. É a decisiva aí. Ih, eu acho que eu vou perder, hein, galera. Eu acho que eu vou perder aí. Como eu disse aí, é um game aí cheio de surpresas aí. Tudo pode acontecer aí. Mas vamos tá tentando ganhar aí. Como diz o outro, torçam aí por mim, galera. Vamos tá tentando ganhar aí em primeiro lugar aí. As curvas aqui, ó. É bem difícil de fazer, né. Como eu disse aí, a curva puxa muito o carro, ó. Puxa muito o carro aí. Pra tá batendo aí na lateral. Galera, tamo quase chegando aqui perto da linha final aqui. Eu acho que eu ganhei. Ganhei, galera. Ganhei, ganhei. Primeiro lugar aí. Finalmente. Primeiro lugar aí. Finalmente, hein. Esse é o nosso segundo vídeo de NASCAR e conseguir a vitória. É isso aí. É nóis. Galera, gostou do vídeo? Deixa o joinha. Inscreva no canal, você que não é inscrito aí. Pra ficar ligado aí nos próximos vídeos aí. Beleza? Comentem o vídeo. Compartilhem o vídeo aí com os amigos nas redes sociais. Como eu já disse aí, curta a nossa fanpage. No Facebook, o link vai estar na descrição desse vídeo. Beleza? E é isso aí. Um forte abraço a todos e valeu. Até a próxima aí.